Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboilizado abriu com queda e está cotado em R$ 50,50 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 51,50 o preço do saco. O quilo do boi gordo está em R$ 5,00 e a vaca gorda em R$ 4,30 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.